Melhor assim E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim Pra que finge se você já não temo Se os teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém De coração O que eu mais quero é que você seja feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajoelho te implorando Pra ficar comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Tu pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Como esquecer Você De coração O que eu mais quero é que você seja feliz Que outra Que outra consiga te fazer o que eu não fiz Que você Comigo 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 Não diz mais nada A dor é minha Eu aguento Eu aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Você Vão esquecer Você Você Eu aguento Eu aguento Você Sua Eu aguento Vão Vocês